Ó, faltam aí menos de... Olha, um pouco mais de uma semana, né? Faltam, pra ser preciso, oito dias pra acabar o Big Brother, hein? Nossa! Estamos na reta final aí, hein? Modo Turbo. É, Modo Turbo. Acaba dia 26, hoje é dia 18. Então, na próxima terça-feira, tirando essa, tem que ser essa. Na próxima, vai ser o fim do Big Brother aí. Vai acabar essa edição de 2022. Com quem é campeão? Eu tô achando que o Arthur vai ganhar esse negócio aí mesmo, viu, velho? Vai ter jeito, não. Pois é, mas eu tô achando que ele tá dando muita mancada. Tá brigando demais, rapaz. Tá muito encrenqueiro, tá muito encrenqueiro ele. Pois é, então, eu não sei. Às vezes as pessoas vão começar a tomar um pouquinho de birra, mas vamos ver. Então, vamos lá. A máscara tá pesada, né? É, então. Ó, sexta-feira foi o feriado, né? Dia, sexta-feira é da paixão, nós não conversamos, até mesmo por causa de religião também. Enfim, eu, é minha religião, dia de sexta-feira eu não costumo fazer nada. Aham. A gente também, a gente também teve programação gravada aqui também. É, então. Sexta-feira é dia santo. Vamos lá, então. Aí na sexta-feira tivemos, ó, um paredão, né? Onde estava o Arthur, a Jessy, o DG e o Eliezer. Foi um paredão quádruplo, né? Para a eliminação de ontem, no domingo. E quem foi eliminado? O Jessy, com 63,63%. Todo mundo já sabia, eu acho, né, também. É, a gente acertou. A gente acertou. Pois é, não tinha como, não tinha como ali. Então, assim, agora são os últimos seis habitantes do BBB. Da nave do BBB. Da nave do BBB. Eliezer, Arthur Aguiar, DG, Scooby, E.A. e Gustavo. São os últimos seis. Primeira vez que eu vejo só homem na final, viu? É verdade, porque geralmente os homens são os primeiros eliminados, né? Geralmente, nas outras edições, o pessoal ficava mais do lado da mulherada. Exatamente, primeira vez. Aí ontem teve a eliminação também, né? Foi a eliminação da Jessy e logo depois tivemos o... A prova do líder, onde o Scooby ganhou a primeira vez, se eu não me engano, acho que é a primeira vez que ele é líder, né? E... O líder teve a indicação. Quem que o líder indicou? O líder indicou o Eliezer pro Paredão, a casa. Foram os cinco, os outros quatro, né, que sobraram, porque o líder não vota, cinco, então cinco. votou no Gustavo, né? E o Gustavo, no contra-golpe, puxou o PA. Então o Paredão está formado entre Eliezer, Gustavo e PA. E logo depois desse Paredão formado, teve uma briga entre o Scooby e o Arthur. Na verdade, o Arthur anda brigando com quase todo mundo, e até com o PA ele deu uma desentendida aí. Por causa de quê? Qual o motivo dessa briga que ele teve com o Scooby? Que até o Scooby falou, então me bate, então, vamos brigar em ser um negócio assim. Foi por causa do motivo de critério de votos. Como assim critério de votos? O Arthur disse que alguns ali na casa estão confortáveis com as decisões, porque estão favorecendo quatro deles, ou seja, quem são esses quatro que estão sendo favorecidos com essas decisões de voto? O PA, o Scooby, o DG e o Gustavo. Aí o PA rebateu, falando que ninguém está confortável, que não tem nada disso. Então o Scooby entrou na conversa, vocês estão entendendo? Aham. Então, aí o Scooby entrou na conversa falando assim, não, não tem dessa, falando do paredão falso do Arthur. Aí eles usam um exemplo que na verdade eu não entendi. Falou, é chinelo seu aí, é X, mas é falso. Chinelo? Como assim? É um chinelo? Não é chinelo que é falso? Eu não entendi muito esse exemplo. Mas enfim, então, está sendo assim, o paredão está formado entre ele e o Gustavo e o PA. E agora, assim, como eu falei, está chegando na reta final, então vai começar muita briga, muita discussão, muita falta de afinidade ali. Ali você vai ver agora quem é amigo de quem de verdade e quem não é. Ô, Maicon, por que o Paulo André está no paredão se o Scooby deu a pulseirinha para ele? Mas o Scooby deu a pulseirinha do VIP, né? Ah, tá, é do VIP. Eu achei que era para imunizar ele também. Para ele poder comer. Entendi, entendi. Porque, na verdade, o que acontece? o Pedro, ele indicou o Eliezer para o paredão, né? Daí a casa foi lá e votou no Gustavo e o PA só foi parar no paredão porque o Gustavo puxou o PA, entendeu? Pegou o pé dele. que eu vou chamar. É, pegou o pé dele. Entendi. Então, tá aí, mais um paredão na área formado, Eliezer, o Gustavo e o Paulo André. E quem que você acha que vai ser eliminado? Dessa vez, o Eliezer sai aí com uma porcentagem de 76%. Será que ele sai agora, gente? Esse cara é ousado, né, velho? Poxa. É, não, não é só quem vai sair, não, é a porcentagem também. É, meu amigo. Ah, doido. Jogador caro. É, gente, eu acredito que o Eliezer sai dessa vez também, viu? É, eu também vou ficar com essa também, viu? Mas o pessoal estava falando hoje, Michael, sobre a porcentagem do Eliezer que foi muito baixa nesse último paredão, que deu tipo um vírgula alguma coisa por cento só. Realmente, mas é porque também era um paredão quádruplo, né? E assim, se você for ver um paredão quádruplo, a Gessie saiu com 63%, é uma porcentagem muito grande. É, é verdade. Entendeu? É verdade mesmo. É, muito grande. A pobre da Gessie saiu. Gessie. Tadinha, ela ficou até acampada do lado de fora, que dó. Ela começou a dar em cima todo mundo ali, ela falou, se você não quiser, eu quero, se você quiser, eu quero. Eu estou brincando, mas se você quiser, eu quero. É verdade, ela falou isso mesmo, ela falou, eu estou de brincadeira, mas se você topar, é nóis. É, depois deu em cima do Gustavo também. Dá um tiro para todo o quanto é lado, né? Ai, ai. É, gente, então vamos, a gente tem que aguardar agora para ver quando que vai ser a eliminação? Amanhã. Amanhã? Sim, amanhã, porque aí vão ficar só cinco na casa, né? Daí eu acredito que amanhã já vai ter outra, é que ainda não soltaram, mas eu acredito, eu vou ligar para o Boninho depois que eu me tive tempo de falar com ele, hein? Isso mesmo. Eu acredito que essa semana ainda saia mais, porque ó, aí vão sobrar cinco, né? Vai sair o amanhã, vai sobrar cinco, ainda sai mais dois essa semana para ficar três para a final, entendeu? Para a terça e fevereiro. Então, amanhã já deve ter outro paredão para a sexta, e essa para o domingo, aí domingo tem o último paredão que é o que ganha, entendeu? Ai, 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 hein? É isso aí, ó, 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 Maicon, então vamos aguardar aí os próximos capítulos aí do BBB, né, já que está bem curtinho agora, chegamos aí na reta final da parada, funilando geral, eu ainda acho que o Arthur vai faturar esse prêmio aí, viu? Eu também acho que ele vai ganhar. Ó, eu também acho, também acho, eu acho que a chance, ele está com a faca e o queijo na mão, literalmente, né? Então, assim, ele tem que aproveitar isso e não ficar, porque é o que eu falo, o jogo vira, mas está ele e o PA ali, pau a pau, entendeu? Pois é, é isso aí, então vamos lá. O PA está uma disputa boa. Né, é isso mesmo. Vamos aguardar então esse amanhã, então, né, o próximo paredão, a decisão amanhã, então vamos aguardar e depois já vem mais a formação de mais um paredão, né, Maico? Exatamente, então assim, acho que a única pessoa que pode tirar o título do Arthur nesse momento é o PA. Fora ele, não tem mais ninguém que possa tirar o título dele, não. Então, assim, ele está com o título quase, ele está com quase as duas mãos na taça, sabe? Como se diz. O Cruzeiro, quando ele ganhava daquele jeito bonito. Sim. Ai, faz tempo. É sacanagem, Marisol, isso é bullying. Ah, mas vocês podem fazer comigo também, eu sou corintiana, gente, corintianos está mal das pernas. Ah, então, você que está roubando o sinal nosso aqui, não é? Ô, Maico, então é isso aí, meu irmãozão, boa semana para você, com muita luz do alto aí na sua vida, e a gente volta a se falar na próxima sexta-feira, querendo assim, o nosso grandioso e bondoso Deus, beleza? Beleza, gente, queria agradecer a audiência de todos vocês, gente, eu estou brincando, estou com os corintianos, aqui em São Paulo, eu torço para o Corinthians também, não tem mistério ali fora de casa, não? Ai, ai, queria agradecer a audiência de todos vocês que estão ouvindo a gente aí, agradecer por essa oportunidade que me deram aí, temos mais aí dois dias só, né, que vai ser essa semana, vai ser sexta-feira e segunda que vem, os últimos dois programas nossos aí, foi um prazer estar com você aí, Gabriel, com a Marisol, e que Deus abençoe a todos vocês e tenha uma semana iluminada, grande abraço. A gente fica muito feliz de ter você aqui, ô, o Maico, fazendo parte da nossa programação e abrilhantando ainda mais com o seu conhecimento aí a respeito do BBB, né, e também pela sua amizade aqui, tá bom, irmãozão? Valeu. Obrigado. Gente, gostaram desse vídeo? Então vamos fazer aquele passo a passo? Não esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar com seus amigos, pode comentar também, fica à vontade. E aperte aqui no sininho.